Olá, Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei a divisão de 198 por 14. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 198 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 14 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 14 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 1 é menor que 14, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 19, que passa de 14, já dá para começar numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 19 sem passar? Veja que 2 vezes 14 passa, então o número procurado é o 1. Uma vez 14 é 14. Escrevo 1 no quociente, uma vez 14 é 14, eu escrevo aqui, e faço uma subtração. 19 menos 14 é igual a 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 8 aí. Formou-se agora 58, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 58 sem passar? Veja que 5 vezes 14 passa, o número procurado agora é o 4. 4 vezes 14 é 56. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 14 é 56, eu escrevo aqui, e faço uma subtração, 58 menos 56 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 14 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 198 livros igualmente entre 14 escolas, cada escola recebe 14 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 14 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Como ele foi diferente de zero, dizemos que 198 não é divisível por 14. Se você quiser continuar com a divisão, você pode colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 2 vezes 14 passa de 20, então o número procurado é o 1. Uma vez 14 é 14, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 20 menos 14 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 60 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 14 dá pertinho de 60 sem passar? Veja que 5 vezes 14 passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 14 é igual a 56, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 60 menos 56 é igual a 4. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha, e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 198 por 14, o quociente exato é aproximadamente 14,14, correto até a ordem dos centésimos. Por exemplo, se você quiser dividir 198 reais igualmente entre 14 pessoas, cada uma recebe 14 reais e 14 centavos e há uma sobra de 4 centavos. 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 14 pessoas no nosso sistema monetário. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri